Falei pro Cadete me ligar, qualquer informação, qualquer coisa que tivesse e tal. Tô falando nele. Tá ligando? Tá ligando. Cara, isso aqui é uma notícia meio ruim pra você. O quê? O cara fugiu, cara. Quê? Não, não, como assim, Cadete? Eu tô indo aí, ó, e outra coisa. Não, não, eu tô indo aí, tô indo aí. Velho, como assim, velho? Ele tá pra caralho com a gente, né, velho? Eu falei pra ele que era perigoso, velho. Eu falei pra ele. Cadete? Calma, vou te explicar. Ele foi uma armadilha, ele se... A gente deixou ele escapar. Pedro, a gente botou uma esputa nele. É nossa melhor chance de saber onde o Adriano tá. Já tá passando muito tempo. É nossa única saída de descontrita. Aonde eles estão? Localizador. Localizador? Tá, então agora é esperar. Esperar, esperar. Mas eu vou te comunicando tudo, fica tranquilo. Não, não, não. Fica aqui. Fica com vontade aí, vamos agora, Adriano. É a hora de beijo. Eles me pegaram, armaram uma armadilha pra mim. Seu inútil, eu quero você se livre daquele maldito cadete. Se você voltar aqui e esse cadete estiver vivo, eu acabo com a sua vida. Nada ainda, Frederico? Espera aí. Olha aí, Rodrigues. Isso. Oi. É. Não, vem nele, vem nele. Aguenta aí. Vou passar aí então. Achou? Tá. Vou passar aí e a gente vai. Pega umas treviaturas aí. Achou? Pega umas treviaturas. Acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda. Tá, beleza, beleza. Acorda. Valeu. Lindo. O seguinte, acharam a localização dele. Acharam? Acharam a localização dele. Eu vou lá pra delegacia, a gente vai pegar umas treviaturas, a gente vai lá. E vamos ver que, tomara que seja lá o local, né? Estão, é o próximo daqui? É meio próximo, eu falo que é meio próximo. Não sei porque eu vou ter que chegar lá e pegar a localização. Então vamos. Não, não. Vocês não vão. Dessa vez ninguém vai. A última vez, olha o que já aconteceu, Pedro. Não, tá, mas foi uma coisa que aconteceu só. Pedro, não tem jeito de vocês ir nessa. Eu falei que não ia, não vai, não vai, não vai, acabou. Eu vou lá, vocês vão pra casa, eu passo lá depois. Cara, a gente tá atrás. Vamos, vamos, eu deixo vocês no caminho. Pedro, eu vou deixar vocês na casa e vocês não vão, fim de papo. Bora, bora, bora. A gente quer ir com você, cara. A gente fica sem algum lugar. Pedro, não tem como, cara. Como você quer ir comigo, olha o que aconteceu da última vez. Eu não posso autorizar. Não é eu também mais. Eu não posso autorizar que você vá, cara. Não tem como, pelo menos não tem como. Vai ter que... Vocês vão ter que aguardar, vou deixar vocês lá. E depois a gente vê o que a gente faz, cara. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. Cara... Tá, pode ser, mas... Fica... Cara, não sei. Toma cuidado, porque o Adriano tá lá, ele pode fazer alguma coisa com ele. Pedro, fica tranquilo. A gente vai em três viaturas. A gente não vai simplesmente louco atrás. A gente tá fazendo tudo um plano. Isso já foi um plano, cara. Então você fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Tá. E eu saindo de lá, eu já passo a sua casa. Saindo de lá, você já fala se você encontrou o Adriano ou não. Beleza? Tô tranquilo. Pra cá. Qualquer coisa que acontecesse, seja ruim ou seja boa, você avisa. De boa. Tô tranquilo. Você me entendeu direito? Sim. Você vai entrar, matar ele e você vai sumir com o corpo dele. Vou deixar. Vou matar ele. Se você voltar aqui sem resultado, eu vou acabar com você de uma vez por todas. Você não vai ter uma segunda chance. Eu vou acertar na primeira. Se acontecer alguma coisa errada, jamais me entregue. Vou deixar, relaxa. Eu não vou te entregar. Jamais entregue qualquer coisa minha. Porque você sabe que se você fizer isso, eu não vou te matar. Você vai passar por algo bem pior que a morte. Pelo amor de Deus. Não precisa disso. Eu vou matar o cadete. Eu trago a cabeça dele pra você. Bom garoto. Eu não quero ter problema com isso. Você não vai ter problema com isso. Eu vou matar ele. Porque se eu tiver algum problema... A tua irmã vai sofrer. Não, irmã não. Por favor. Eu vou matar o cadete. E aí eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Cara, será que... Será que tu vai conseguir pegar? Cara, eu acho o plano dele muito bom. Tipo... Ele com... Não, eles pegaram... Ele pegou localização e tal. Só que o meu medo é ele chegar lá e ter tipo... Três, quatro, cinco que poupar. Você entende? Ah, mas ele é policial. A gente tem que confiar no... No plano dele, né? No que ele tá planejando. Ele tá com reforço. Não tá sozinho, né? Mas... No caso. Mas... Mas sei lá, cara. Eu... Eu fico com um pouco de medo. Porque o invasor, ele sempre... Sabe de tudo. É impressionante. Ele sempre soube de tudo. Ele sempre fica um passo à frente. Parece que... Sabe quando o cara é meio que intocável? É, então... O invasor, ele... É muito inteligente. A gente não pode... Subestimar. Subestimar nunca. Nunca, nunca. Subestimar. Mas eu acho que esse plano... O invasor não faz ideia do que tá acontecendo. É. Tomara. Tomara que ele consiga entrar lá. Pegar... Pegar o invasor. Pegar esse... Esse... Parceiro dele. E... Quem estiver lá. Entendeu? E, obviamente, libertar o Adriano. Cara, se ele libertasse o Adriano... Já tava... Putz, já ficaria de boa. Porque... Nossa, cara. É... É horrível você ter... A sensação de, tipo... Sei lá, saber que o cara tá vivo. Mas ao mesmo tempo ficar com medo... De ele morrer a qualquer momento. É... É horrível essa sensação. E, tipo... Ah, que droga, cara. Que droga. Eu... Eu não sei. Mas eu acho que depois... Se tudo der certo... Se o Adriano for solto... Se eles pegarem o invasor... Eu acho que eu... Nossa. Eu acho que eu animo a mudar de cidade. Se vocês animarem. Ah, com certeza. Depois disso tudo... Porque não dá. Se der tudo certo... Nossa. Eu não vou querer mais ficar por aqui também. Eu... Se você não for pra outro lugar... Eu vou voltar a morar com a minha mãe. É... A gente tem que pensar nisso tudo. Mas de qualquer forma... A gente pediu pro Cadete mandar uma mensagem... Quando acabar. Então... Sei lá. Talvez ele... Ele... Ele mande alguma coisa. Não sei se ele já mandou. Deixa eu ver. Nada. Nada? Ah, manda uma mensagem pra ele. Pergunta como é que tá a operação. Se ele tem alguma notícia. Fala Cadete. Tudo bem? E aí, cara? Alguma notícia? Alguma... Alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Manda... Manda notícia aí, por favor. É, cara. É... A gente tem que esperar. A gente tem que esperar mesmo. Porque não tem o que a gente possa fazer. É... Por isso que eu queria ter ido. Não, eu também queria ter ido. Ele não deixa a gente ir. Não, mas ele tá certo. A gente não tem que estar metido nessas coisas, mas... Parece que... Cara, é nosso amigo. Sim, mas... Imagina se... Faz alguma coisa, tipo... Toma um tiro de novo. Ou... Faz alguma coisa. Eu acho que a gente tem que também... Deixar ele trabalhar. É o trabalho dele. Ele sabe o que tá fazendo. A gente... Acha que vai ajudar. Mas a gente pode atrapalhar também. Então, confia um pouco nele. Vamos deixar ele fazer o que tem que fazer. É. É. Acho que vocês estão certos. Hum... Acho que a gente não pode... Entrar na frente, não. Acho que a gente desconfia muito do Calite. E é pelo fato da gente ter uma relação diferente com ele. É porque ele... Cara, ele virou nosso amigo, né? Ele virou nosso amigo. Ele... Tem Natal, ele... Então, é por isso que eu... Eu fico um pouco de receio de acontecer alguma coisa com ele. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa com ele... Eu não vou... Eu não vou... Nossa, me perdoar de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque... Aconteceu com o meu irmão. Aconteceu com o Adriano. Aconteceu com... Com a Virginia. Que era próxima da gente. E, tipo... Se aconteceu alguma coisa com o Calite. Ou com o Adriano. Acabou. Acabou. Enfim. Vamos esperar. Tá. Já tô em posição. Já tô em posição. Quantos viatores estão aí embaixo? Duas. Beleza. Espera a terceira chegar. Chega por trás. Já vai subir mais cinco aqui comigo. Vão ficar o dois na janela. Vai ficar dois atrás da casa. E vai ficar mais três. E quando chegar a outra viatura. Vai ficar no piso superior. Beleza. Eu tô posicionado aqui. Tô esperando só todo mundo me dar ok. A gente vai invadir. E, meu... Tá liberado. Vão me invadir com força. A gente tem que pegar esse cara. Passa a maior chance. Tá dando tudo certo. A gente não pode falhar. Nem um segundo. Tá? Beleza. Me passa tudo. Me passa tudo. Manda uma escuta do delegado. Fala que a gente tá em ação já. Tá. Beleza. 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 Me avisa sim que a terceira viatura chegar. E manda chegar com cuidado por trás. Então melou tudo. Beleza. Abre. Valeu. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mão na cabeça. 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 Mão na cabeça.